Dobra com 2022, eu encontrei a mais linda, a mais maravilhosa, a rainha poderosíssima, minha mãe Sarito Rodrigues. Primeiro que eu tô muito emocionada, porque só pela oportunidade da gente reunir todas essas pessoas, esses grandes profissionais, e a oportunidade da gente juntar com os fãs, cara, isso pra mim tá sendo emocionante. E os quadros, vocês escolheram a D dos quadros, e acertaram, porque a gente tá ouvindo histórias, vendo pessoas, grandes profissionais, e estamos também relembrando, né, de outros grandes profissionais que não estão mais com a gente. Então assim, gente, parabéns por esse evento, a gente quer mais e mais, e que vocês prosperem, porque esse trabalho tá assim, e a gente vê nitidamente a organização que tá nota 10. Parabéns, tô muito feliz e muito emocionada. Fico emocionada, lindinha! Te amo!